Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Olha, Genielio, a situação é a seguinte, a nossa equipe recebeu denúncias de moradores e lojistas aqui da Rua do Carmo que um transformador está vazando óleo há mais de uma semana. A nossa equipe veio até o local e constatou que realmente esse transformador, ele está vazando óleo e segundo os moradores, há mais de uma semana, como eu falei anteriormente, e que vem aumentando dia por dia esse vazamento. E aí os moradores não sabem até que ponto esse vazamento pode prejudicar, se pode acontecer uma explosão ou um prejuízo. Todos nós sabemos que a Rua do Carmo é uma das ruas mais movimentadas aqui do centro de Santa Inês. A nossa equipe vai entrar em contato com a Equatorial para sabermos quais as providências podem vir a ser tomadas.